e fala galera ligado no canal xbox clássico meu grau e galera beleza galera trazendo o vídeo hoje pra vocês é tão muito feliz tô muito feliz quero agradecer primeiramente a deus com certeza em segundo lugar o canal xbox né o canal xbox aí eu não sei como ele achou o meu canal mas de qualquer forma eu agradeço cara por ter passado por aqui ter visto o meu trabalho e tem divulgado por seus inscritos eu recentemente tinha acabado de fazer um desbloqueio no xbox clássico e quando eu fui me deitar eu vi uma notificação de um inscrito do canal xbox dizendo é que ele tinha vindo é se inscrever no meu canal através do canal xbox e eu fui olhar e eu tava com mais ou menos 875 inscritos né é sempre confiante que poderia aumentar mas nunca imaginei dessa forma tão rápida e do nada de 800 pular para mil e 16 inscritos cara eu estou extremamente feliz eu quero te agradecer por isso é infelizmente meu canal não é muito grande não tem como retribuir com os meus inscritos até porque provavelmente ele deve ser a maioria daí no seu canal mas eu te agradeço de qualquer forma cara de coração mesmo é a gente sabe que é muito difícil manter um canal ainda mais o meu que é sempre ensinando as pessoas a novos assim novos conteúdo né relação desbloqueio sistema jogos etc o xbox clássico e você vê muito hoje em dia gameplay de consoles xbox one xbox one extra em 60 mas nunca vê um xbox clássico né a intenção desse canal foi essa além do tutorial era trazer gameplays é porque um videogame que eu gosto muito entendeu marcou a minha infância foi um dos primeiros videogame que eu ganhei né e quando eu ganhei ganhei ele eu ganhei em 2009 se eu não me engano 2009 daí eu cara eu andava com videogame para pela rua inteira eu moro aqui no espírito santo né e praticamente quase ninguém ouvia com o console então eu queria cantar com aquele console debaixo do braço naquela que a caixa enorme com aquele símbolo verde né e caraca eu gostava muito daquele console naquela época não tinha ninguém que mexia com ele e eu fiquei desesperado quando ele bloqueou né e naquela época não tinha conhecimento nenhum e fora que quase ninguém mexia eu não achava outro para comprar e quando eu comprei um eu basicamente logo depois que eu perdi o meu né que minha mãe acabou vendendo eu fui conseguir comprar um correndo atrás trabalhando com se comprar um e quando eu comprei um fui comprando vários né porque eu achava que só teria eles né eu achava que ia ter só aqueles xbox clássico ali na olx eu falava que não tinha como eu teria que comprar aquele porque não ia ter mais que foi muito difícil achar um e por falta de conteúdo por falta de achar é conteúdo por xbox clássico desbloqueio sistema jogos e os tutoriais eu fui correndo atrás de fóruns gringos né e fui lendo a história do xbox clássico que ficou correndo atrás e hoje eu tenho esse canal xbox clássico mil grau que dá suporte aí a muita gente né eu creio que não assim não grava o vídeo da melhor qualidade mas eu creio que o conteúdo sempre foi de alta qualidade né e tem tirado muitas dúvidas aí e fora que a galera que não gostava da xbox clássico através do canal aí é começou a se revelar aí que gosta mais da xbox clássico do que o playstation 2 mas é isso aí é bola pra frente eu agradeço mesmo o canal xbox cara sinceramente eu acho que ninguém faria isso entendeu é só amante da xbox mesmo é uma família isso é eu sei que o console que eu assim que eu gosto muito é um console antigo mas não deixe de ser da macrosoft não deixe de ter o nome xbox né e de qualquer forma eu creio que vai crescer muito mais esse canal e tamo junto aí valeu mesmo eu te agradeço de coração não sei nem como se achou esse canal cara porque é um canal pequeno e eu quero agradecer aos seus inscritos que se inscreveram eu quero agradecer aos inscritos que já estavam inscritos no canal é que acompanha meus vídeos sabe da luta todos os dias e tamo junto se Deus quiser vai escrever mais gente aí e isso vai ser muito mais assim possível de eu conseguir mais conteúdo porque eu vou ver que tem muita gente interessada e é isso aí bola pra frente vamos lá vai vir mais inscritos e com certeza se quiser valeu galera um abraço mesmo de coração vocês ter se inscrevendo no meu canal e canal xbox valeu mesmo abraço